Trabalhou bem com o companheiro. Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Lá vem o tiro. Está em boa posição. Metida de bola ali pro companheiro. Cuesta. Lucas Fernandes. Chutão pra frente. Júnior Santos tenta o lançamento. Passe pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 pra ideia. Zero pra execução. Média 5. Dá pra passar por ali. Meteu a bola pra frente. Não dá pra dizer que um dos times está melhor nesse começo. Ninguém criou chances ainda. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Não dá pra pensar. Passe pra frente. Langüelo amoratório. Obrigado.